Seja bem-vinda e bem-vindo ao canal Companhia na Educação no YouTube. Aqui você encontrará uma curadoria com conteúdos para sua formação docente que poderão ser visitados sempre que desejar, como indicações de leituras, propostas de atividades para o trabalho em sala de aula, apresentações de obras literárias, eventos como a jornada pedagógica, além de encontros online com autores, editores e especialistas em educação. Quais serviços são oferecidos pela Companhia na Educação? O Nufrio oferece serviços pedagógicos, materiais de apoio à leitura dos livros literários e informativos, acesso a conteúdo exclusivo na sala do professor e no portal do educador e assessoria personalizada online e presencial com nossos divulgadores escolares nas diferentes regiões do Brasil. Siga-nos em nossas redes sociais, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Débora e eu sou editora da Companhia das Letras. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre a Lei 11.645 e as literaturas no contexto escolar. Essa conversa era para ter acontecido na nossa jornada pedagógica, que teve como tema Percursos de Leitura na Escola e Transversalidades, Literatura e Diversidade. Infelizmente, a Júlia do Rico não pôde estar conosco na ocasião, mas hoje ela está aqui e vai conversar com a gente. Ela é doutora em Teoria da Literatura pela PUC, do Rio Grande do Sul, mestra em Estudos Literários e licenciada em Letras Portugueses pela UNIR, pertence ao povo indígena Amakushi, é poeta, escritora, palestrante e pesquisadora de literatura indígena, venceu em primeiro lugar o concurso Tamoios Finiligio K de Novos Escritores Indígenas em 2019, é administratora do perfil Leia Mulheres Indígenas no Instagram, se você não segue, bora seguir o perfil, curadora da primeira Mostra de Literatura Indígena no Museu do Índio e autora da obra Eu Sou Makushi e Outras Histórias. Seja bem-vinda, Adili. Eu já vou, antes de você falar oi aí para o pessoal, também já vou emendar uma perguntinha para já iniciarmos a conversa. Considerando a Lei 11.645, como abordar as literaturas no contexto escolar? Obrigada, Débora. É uma alegria poder estar aqui nessa jornada com vocês e falar um pouco sobre literatura e sobre a Lei 11.645. Eu vou aproveitar a tua pergunta e pedir licença aqui para poder projetar o material que eu organizei para deixar mais visualmente didático. Licença. Bom, quando a gente fala de literatura e ensino, a gente pensa na educação, mas existe uma diferença no Brasil dos tipos de educação, que é a educação indígena, que é uma educação própria às comunidades indígenas e elas são muito localizadas dentro da própria cultura. Então, são manejos com a terra, são línguas maternas e línguas indígenas, são modos de vidas e culturas muito próprios a cada um dos povos indígenas. Débora, no Brasil, existem, segundo o último censo de 2010, 305 povos indígenas. Então, nós somos um país pluriétnico. E quando a Constituição Federal reconhece, então reconheceu em 1988 essa diversidade de povos, se inicia aí um processo de dizer que sim, nós temos uma diversidade de povos aqui no território nacional. Bom, literatura sempre existiu dentro da educação indígena, né? São as nossas narrativas mais antigas, são as nossas narrativas ancestrais, que falam dos deuses, que falam das aventuras dos heróis, que vão configurando o mundo conforme a gente conhece. Aqui para o povo Makuxi, mas também para os povos que habitam o circo Roraima, que é essa região que abriga Brasil, Venezuela, Guiana, né? Que vai falar desses povos que habitam nessas fronteiras. Nós temos o Pé de Roraima, que as pessoas conhecem como Monte Roraima. E esse monte, então, simbolicamente, na nossa literatura, era uma árvore gigante que tinha todos os tipos de frutos, né? E essa árvore foi cortada. Em algumas versões por Makunaimã, outras por Anigay e Shikirã. Mas são esses heróis que não são assim, a gente hoje chama de herói, mas são esses personagens, né? Que cortaram essa árvore gigante e aí essa árvore cai e inunda o mundo. A mamãe sempre costuma dizer que aqui onde a gente vive era o mar, porque aqui nesse território, né? Então, quando chove, fica tudo coberto de água. Mas, claro, aqui era o mar, né? Então, isso faz parte da nossa literatura. E conforme a queda da árvore e a disposição de seus frutos, né? O lado para o sul caiu muita banana. Então, por isso que aqui a gente tem uma... Aqui a gente tem muita banana. E no norte, a gente está falando de norte europeu, por exemplo, não tem banana. Então, veja, a dimensão e a existência dessa árvore não está só aqui nesse circo Roraima, mas é uma dimensão de mundo, né? Que abarca essa ideia muito, muito mais ampla. Você não vai encontrar banana lá na Rússia. Por quê? Porque a árvore não caiu para lá, mas caiu aqui para o continente. E essa é a nossa literatura, que é uma literatura antiga, que é uma literatura de memória, que é uma literatura de povo. Mas... E a gente também tem o ensino da literatura no contexto da educação escolar indígena. Esse contexto aqui, ele é mais recente, ele vai existir na década de 80 e vai ser oficializado, então, com a Constituição Federal no artigo 210. Essa educação escolar indígena, então, começa no Brasil com um projeto de autoria. Um projeto pioneiro foi o projeto CPI-AC no Acre, em que uma ONG, a CPI, né? Ela... A Comissão Pró-Índio do Acre, então, faz oficinas com professores e estudantes indígenas, que não eram exatamente professores e estudantes indígenas, né? Mas que estavam numa educação formal, e aí essa ONG, percebendo essa especificidade, exatamente pela barreira linguística, mas também por atividades econômicas que exploravam os povos que habitavam no Acre, eles fizeram, então, esse projeto de autoria, em que os indígenas começaram a ser alfabetizados em língua portuguesa e em língua materna. E dentro desse projeto, então, eles começaram a fazer seus livros. Esse modelo, né, de autoria, quando, na Constituição Federal, os povos indígenas conquistaram o direito à educação específica e diferenciada, nesse artigo 210, esse projeto foi trazido, então, para a instituição da escola. Então, a educação escolar indígena são essas instituições, são essas escolas formais dentro dos territórios, né? Que, em princípio, era para fomentar uma educação específica e diferenciada, mas a sua experiência mostrou que a educação formal, o ensino da língua portuguesa se tornaram predominantes. Hoje, a gente já tem professores, educadores, falando da necessidade de um retorno às bases, né? E fazendo, então, projetos para que isso possa ser implementado, como é o caso do maravilhoso Joaquim, o professor Joaquim Maná, que pertence ao povo Huni Kuin, que ele é pós-doutor em educação, que faz, então, uma base nacional comum curricular indígena do povo Huni Kuin, totalmente na língua materna e contemplando, então, as 360 horas exigidas no período de formação. É simplesmente genial. E eles fizeram isso para fortalecer a cultura que estava sendo, então, engolida pela cultura do branco. Essa educação escolar indígena, então, ensina essa literatura, volta para essa literatura com uma identidade indígena muito mais acentuada, ela tenta trabalhar essas narrativas dos povos como forma de fortalecer a identidade e as culturas. mas também, e aí, majoritariamente, também tem essa literatura ocidental, essa literatura não indígena presente, né, dentro desse currículo escolar. E, por fim, a gente tem aqui a educação de temática indígena, que vai dizer respeito à Lei 11.645. Ela foi implementada em 2008, né, como vocês sabem, com esse projeto, então, de que as escolas das cidades, né, então, a gente tem uma diferença aí, passassem a ensinar a cultura e as histórias indígenas em todo o currículo escolar. Nesse sentido, ela priorizou a história, as artes e a literatura, né, dentro da educação básica. Mas ela não disse assim, ah, vocês vão estudar, né, vocês vão implementar a lei só aqui nessas, não, nessas disciplinas. Vocês vão implementar em todo, né, o currículo escolar, de modo que é uma demanda obrigatória para o ensino da matemática, biologia, química e outras disciplinas, né. Então, é importante a gente esclarecer isso, né. Além do conteúdo ser obrigatório, ele vai atravessar todo o currículo. E também, isso quer dizer que é um conteúdo que também não deva ser trabalhado em datas específicas, né, ele tem que, essa abordagem, ela tem que estar distribuída realmente, né. Com certeza. E essa, isso que você falou é muito importante, porque essa lei é de 2008, a gente já está em 2022, e o que nós temos visto nas redes, em práticas escolares, é que essa lei é trabalhada apenas, né, ou majoritariamente, no Dia do Índio, né, que rememora, assim, quando é trabalhado sem uma pesquisa, sem uma aproximação, as culturas e os povos indígenas, que é trabalhada de forma folclórica, folclorizada, né, de forma, assim, bastante representativa do que não somos, né. Então, com cocares norte-americanos, com uma imagem de que a gente está lá no passado, né, mas é isso mesmo, e essa lei 11.645 vem para fortalecer, né, o que essa educação específica e diferenciada que já está acontecendo, então, nas educações, no contexto da educação escolar indígena. Então, veja bem, a lei 11.645 é a temática indígena que vai ser ensinada, né, na educação básica das escolas da cidade. Então, é como se dissesse, né, aqui as cidades que desconhecem os povos indígenas têm a obrigatoriedade de pesquisar, né, sobre os povos, sobre a história e reconhecer que os povos indígenas compartilham esse território nacional e a cidadania brasileira. Então, vou passar aqui... Uma forma aqui que reduza, né, reducionista e estereotipada, né, é uma... de maneira a orientar mesmo o trabalho do professor para que seja de uma maneira integral, para que seja feita integralmente, né. Muito bom. Sim, e eu gostaria de acrescentar também aqui, né, que exatamente por ser uma obrigatoriedade em toda a rede básica, em todo, né, em todo o currículo básico, as universidades têm que fazer trabalhos correlatos, né, então esses trabalhos, eles precisam fazer esse ciclo. A universidade precisa estar preparada para formar os professores que vão atuar na rede básica, né, não é para a gente esperar que os professores de educação básica cheguem prontos, sabendo, sendo que... Opa, perdão. Sendo que esses professores, eles precisam aprender a Lei nº 11.645, pesquisar em suas formações para que eles possam ter propostas metodológicas, né, mais humanizadas quando forem trabalhar com os povos indígenas, com a temática indígena na sala de aula. E isso diz respeito à literatura, né. A gente tem, Débora, a presença indígena em toda a literatura brasileira. Só assim, para pincelar isso, eu vou resgatar, por exemplo, a Carta de Perovaz de Caminha, que é a literatura de testemunho, né, que é esse primeiro movimento literário estudado dos índios, né. Nós, no movimento indígena, utilizamos indígenas, né, por um contexto, assim, de linguagem muito mais humanizado também. Mas, depois, o romantismo, né, e aí eu estou falando, assim, nem vou passar por cada um dos movimentos literários, né, mas o romantismo que tem a presença indígena muito forte. Tipo, hoje, a gente tem um movimento chamado, dentro do romantismo, indianismo. De quem que a gente está falando? E depois, mais recentemente, considerando que a gente está celebrando, né, 100 anos da Semana de Arte Moderna, desse movimento literário que reconfigurou a inteligência nacional brasileira. Quem que eles usam como referência? Novamente, indígenas, né. E, mesmo assim, por que que a gente chega em 2022 com os indígenas sendo desumanizados, sendo subjugados, né? E aí, essa proposta da educação de temática indígena, pra nós indígenas, pra nós indígenas, ela só funciona de uma perspectiva comparada e descolonizadora. Isso quer dizer que, ao ensinar literatura, né, ao ensinar a temática indígena na sala de aula, não é possível descolonizar se não tiver uma perspectiva comparada. Isso quer dizer que, eu vou estudar o Guarani, óbvio, né, esse é um cânone, faz parte da nossa história, mas as imagens que José de Alencar Cunha não podem mais ser tomadas como verdades absolutas e que nos descreve. Única referência, né. Então, é preciso pegar uma autoria indígena, Exato, uma literatura indígena e comparar, por exemplo, essas vozes que são dissonantes e que contestam, por exemplo, essa imagem do, né, do servo, né, do adorador, né, daquele que subjuga voluntariamente pra esse colonizador. Então, ao ensinar literatura, então, fica aqui essa dica, né, uma perspectiva comparada entre a literatura brasileira que tematiza os povos indígenas e uma autoria indígena pra gente ver, de fato, outras imagens e outras mensagens que eles trazem consigo. E cronologicamente, Juli, onde que... Como que a gente pode marcar o início, então, dessa literatura indígena, de fato, de autoria indígena? Muito legal a sua pergunta. A autoria indígena, ela é, por incrível que pareça, um advento muito recente, né, então, a gente tem registros na década de 1980, 1980, com a obra Antes do Mundo Não Existia, de dois autores de Sanna. Essa é uma obra que ela tem autoria indígena e ela tem uma organização ainda da Berta Ribeiro, mas é nesse contexto mesmo de os indígenas perceberem que eles queriam contar suas próprias histórias. 1980, aí a gente tem, assim, uma década de nenhum registro, né, de total silenciamento de novo no mercado editorial e aí a gente vai ter em 1990 novas autorias indígenas. Por exemplo, a gente vai ter em 1992 o Olívio Décupé, que ele ainda não assinava como Décupé, ele assinava com nome civil, brasileiro, mas ele publica de forma independente, né, então essa obra não circula tanto. Depois a gente vai ter o Marcos Terena, que era uma liderança do movimento indígena. Ele publica uma narrativa, mas também informações didáticas pelo governo do Rio de Janeiro. E depois, em 1994, vai ter, assim, algo que não foi para uma editora privada ainda, mas foi por uma fundação, a Fundação Fitoervas, mas que ainda assim teve uma repercussão muito grande no Brasil, o Cacau Herá, né, porque ele assinava como Décupé, que ele publica essa ficção autobiográfica chamada Antes o Mundo Não Existia. E essa obra, ela reverberou de um jeito tão poderoso no Brasil, principalmente porque naquele período estava conflagrado, sabe, uma grande discussão sobre o futuro dos povos indígenas, né, a gente estava bem, assim, saindo do contexto de Constituição Federal, de luta por direitos políticos. E essa obra, então, teve como vitrine o Faustão, o Jô Soares, e ela se esgotou, assim, no átimo, né, não porque as pessoas estavam interessadas na poética do Cacau Herá, mas porque as pessoas estavam vendo pela primeira vez no Brasil, né, como ele fala, um índio publicando. Como assim um índio escritor? E aí ele vem desmistificar a ideia, né, ou a imagem de que os indígenas não podiam ser escritores porque estariam, então, abandonando suas culturas, estariam sendo engolidas pela cultura do branco. E aí ele vem dizendo, não, eu sou indígena e sou escritor, e tá aqui meu livro, comprem meu livro, e uma poética, uma imagem, assim, muito, muito sensível. E essa obra, então, teve uma grande repercussão no país. Logo em seguida, então, no mercado editorial, a gente teve o Daniel Munduruku publicando a obra Histórias de Índio, né, e Histórias de Índio traz conto, traz crônica, e traz uma parte didática, informando quem são os povos indígenas. O Daniel depois desmembrou essa parte final do livro e publicou como Coisas de Índio, que era pra falar um pouco sobre quem eram os povos, organizações sociais, arquitetura, né, era uma espécie de paleta pra apresentar, assim, uma introdução a quem éramos. e esse livro ganhou o Prêmio Jabuti em 2004, escrevendo a gente, né, nesse território, assim, literário, no Brasil. Mas depois disso, assim, na década de 2000, então, a gente, graças, assim, ao Daniel, que foi esse grande expoente da literatura indígena, ele fez uma parceria com a Finilige, que você falou, que é a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que é uma referência no Brasil, né, na promoção, inclusive, da leitura, ele fez uma parceria e fez um concurso, dois concursos que existem até hoje. Então, a gente tá falando de um concurso que foi criado em 2004 e a gente tá em 2022, né, com esses concursos, que foi o concurso Tamoios, em homenagem à Confederação dos Tamoios, né, que foi uma resistência contra os europeus no Brasil. E esse concurso, então, buscava novos escritores indígenas. Quem era contemplado na época conseguia um contrato com uma editora privada e tinha o seu livro publicado. Então, Tiago Haki começa assim, Edson Krenak, Edson Kayapó, tem vários escritores indígenas, né, que são premiados com essa banca, assim, da Finilige, tiveram seus livros publicados, que foi uma forma de incentivar, então, a autoria indígena no Brasil. E, por outro lado, o Daniel é sempre muito visionário, ele fez o concurso Tamoios, que é o concurso Curumim, que foi o concurso que premiava educadores da rede básica, olha que sensacional, isso antes da lei, né, premiava educadores da rede básica que trabalhassem com esses livros literários indígenas na sala de aula. Então, era uma forma de incentivar a leitura aproximando, né, os estudantes e as escolas da literatura indígena, do livro também. Isso antes da lei 11.645, que foi em 2008. Quando a lei foi promulgada, essa lei acabou, então, fortalecendo esse movimento, essa ação que já vinha acontecendo. Sim, a lei é o resultado de ações, né, de ações, de movimentos, né, e aí, até chegar na lei, né, muita coisa acontece, como você disse, né. E a literatura nesse sentido, Juli, falando desse movimento, né, que faz com que organizações vão tendo voz e vão se fazendo ouvir, né. Eu queria perguntar pra você sobre a subjetividade desses escritores, se a literatura, ela é uma ferramenta pra essa subjetividade. Com certeza, muito incrível essa pergunta, eu vou pedir licença rapidinho, só pra mostrar aqui em tela a lei 11.645. Ah, sim, que é onde a gente chegou, né. É, porque às vezes a pessoa ouve e não lê o próprio conteúdo, né, então, assim, fica expresso aqui pra as pessoas, os educadores, os leitores, saberem, né, que a lei existe e que ela demanda, então, sabe, uma obrigatoriedade tanto dos grupos étnicos de África, né, quanto os indígenas que vivem aqui no território. Então, o que a lei diz é que o conteúdo programático a que se refere essa lei, né, deverá incluir diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições na área social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. e aqui ela reitera que esses conteúdos deverão ser ministrados em todo o currículo escolar, como falamos, né, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras. É importante salientar que ela altera a lei de diretrizes e bases da educação, né? Exato. Então, é importante a gente frisar a importância mesmo no contexto escolar dessa lei. Exato. E achei muito legal a sua pergunta da subjetividade, porque a subjetividade é algo que a gente não vê, né? Aí eu queria falar, antes de responder isso, o que a gente vê na literatura brasileira sobre os povos indígenas, né? Então, que é essa imagem extemporânea, que é essa imagem externa, né? E aí eu ousaria até brincar, assim, com uma palavra que é muito utilizada para nos definir, nos reduzir, né? Que é uma visão exótica, de fato, né? Essa visão de fora que vem falar sobre a gente. A educadora Rita Potiguara, ela, nesse texto aqui, o ensino da história e cultura indígenas, uma questão de direito, ela invoca, então, né? Que vencer os preconceitos, comumente correntes de divisões estereotipadas, que projetam os povos indígenas em um passado remoto, nos confins de florestas intocadas, atentando para a complexidade, diversidade de situações vivenciadas por estes povos, no pretérito, eu no presente, são alguns dos resultados esperados com a implementação da lei, né? que nos currículos dos cursos de formação de professores, no conjunto dos materiais didáticos e no cotidiano escolar da maioria das instituições de ensino de educação básica, o que se percebe é a inobservância do que preceitua a lei. As informações sobre a história e as culturas dos povos indígenas nas escolas são inexistentes, escassas ou insuficientes e desatualizadas, refletindo o lugar atribuído aos povos indígenas no projeto de nação que vinha sendo promovido nas escolas. Então, ao reiterar essas imagens estereotipadas de passado como se existíssemos apenas no século XVI e pronto e depois virássemos um problema era um projeto assim em curso que não mostrava a nossa subjetividade e se não mostrava a nossa subjetividade era incapaz, uma literatura que foi incapaz de nos aproximar desses espaços de poder, desses espaços da escola, desses espaços da leitura. É só a partir dessa subjetividade que a gente passa a mostrar que a gente começa a ser enxergado, que a gente começa a ser talvez um pouco mais respeitado no Brasil. Ela continua aqui dizendo dizendo que essas imagens comumente associadas aos povos indígenas na educação básica e nos cursos de formação de professores tem referência apenas a esse passado colonial, a negação de traços culturais sem escrita, sem governo, sem tecnologias, a uma condição genérica do índio que encobre a sua diversidade passada e atual, muitas vezes generalizando traços culturais de um povo para todos os demais povos indígenas. Que é aquela imagem, aquele indígena da Amazônia é o fenótipo procurado em todo o território nacional, mas a educação ignora que a gente vive um processo de colonização que em alguns territórios é muito mais severo do que, por exemplo, do que é na Amazônia hoje, mas que a Amazônia está vivendo hoje como a gente pode testemunhar nos jornais. Então, assim, existem muitos fenótipos indígenas, mas o que se procura é esse fenótipo do corpo moreno, do cabelo liso, do olho puxado, dessa imagem colonial que os colonizadores encontraram. E a gente vai ver muitos corpos pretos que são indígenas, muitos corpos brancos, é até assustador, assim como a gente, mesmo nós indígenas estamos tão viciados nessas imagens coloniais, quando a gente encontra um parente albino, um parente branco do olho verde, a gente fica, você é indígena, né? Porque a gente, inclusive, tem que descolonizar esse olhar sobre os corpos indígenas. Os corpos indígenas são corpos que defendem a tradição, a cultura, que vivem essa cultura e que cada vez mais estão aí empenhados nessa coletividade. então isso que ela fala é muito interessante porque principalmente os povos que estão no Nordeste são acusados de serem falsos índios que não são mais indígenas verdadeiros. E aí, por fim, ela também sinaliza que essa falsa contraposição entre índios puros, que seriam esses, que a gente vê como verdadeiros, e índios aculturados, como se esses indígenas, sobretudo os que vivem no Nordeste, como o povo portiguara, não fossem mais oportunistas, porque querem ganhar vantagens do governo brasileiro, quando na verdade tem aí cinco séculos de perseguição de suas culturas. E de nós, em todo esse conjunto, o que temos enfatizado são características pitorescas e folclóricas. e quando eu digo folclórica é congelado no passado, como Daniel Mdurku fala, e esvaziado de sentido, com as nossas espiritualidades. As nossas espiritualidades são extremamente atacadas. Vou falar aqui um personagem folclórico, que é uma espiritualidade nossa e de muitos povos, que as pessoas, os leitores, principalmente, desconhecem que são indígenas nesse sentido espiritual, que é o curupira. Na cultura makuxi, o curupira é o tai-tai, e ele não tem as mesmas características que esse curupira brasileiro, que esse curupira folclórico. E ele tem pimenta, ele tem território, ele tem língua, e ele é chamado de avô. Você vê que tem uma relação de parentesco, de cultura, de território, de língua, de família, coisa que o curupira brasileiro não tem e muitas vezes é associado, por exemplo, a uma entidade demoníaca, ele é perigoso. E essa, quando a literatura chega no Brasil, ela vem dizer não, não é verdade, vamos conhecer outras formas, como os nossos espíritos são vistos e são cultivados. Interessante isso, porque esse ponto de vista, ele acontece porque se dá voz, se dá voz a uma literatura indígena, se dá voz a um autor indígena, porque geralmente, concordando, essas questões espirituais, elas são diminuídas, elas são entendidas como lendas ou são realmente encaixadas nessas questões folclóricas, elas não são compreendidas como parte mesmo da construção do ser indígena. Então, quando o indígena fala por si, fala nos seus textos, aí é bem diferente. e quando isso é abordado na escola, nesse contexto, também é muito mais rico. O trabalho torna-se muito mais rico. Com certeza, até porque a gente, pela primeira vez, tem a oportunidade de contestar esse lugar que nos enquadram. O lugar da lenda não é o mesmo lugar da história, o lugar da lenda não é o mesmo lugar da espiritualidade, da religião. e quando a gente começa a escrever, a gente começa, então, pela literatura, invocar, então, um maior respeito, né, às nossas crenças. Eu trago aqui também o Daniel Munduruku, que é essa pessoa de quem eu falei, como ele costuma dizer, essa pessoa bonita. Ele esteve com a gente na jornada, ele encerrou a jornada. Ah, que... Ele esteve em uma das mesas. Ele esteve esse prazer. E ele, então, vai criar, né, se lançar como empresário no ramo e criar o Instituto Uca, essa Casa de Saberes Ancestrais, exatamente para fomentar a Lei nº 11.645 e, conforme ele fala, qualificar os educadores para trabalharem a temática indígena em sala de aula. No incentivo à leitura do livro de literatura, valorização da palavra falada através de eventos de contação de histórias. E os eventos de contação de histórias são um arraso nas escolas, assim, as crianças adoram, os adultos adoram, todo mundo adora porque tem uma coisa mágica. Quem é contador de história, vocês devem conhecer, assim, eles têm uma energia magnética, né, você fica vidrado e é muito maravilhoso, assim, muito maravilhoso testemunhar esses contadores de história agindo. As crianças, assim, são incríveis também. Então, ele pensou nesse instituto para ser esse lugar que pudesse promover, né, essa literatura, mas também essa contação de história. Porque a gente não abre mão da oralidade com o livro, pelo contrário, todas as ferramentas que a gente tem para ensinar sobre os nossos povos e modos de vida, a gente utiliza. E a contação de história, né, é uma ferramenta muito poderosa e presente ainda hoje no nosso cotidiano. Então, uma forma de incentivar também a leitura, a literatura, é por meio dessa contação de histórias. E aí, o Daniel também organiza, por meio da UCA, esse encontro anual de escritores e artistas indígenas, que é como uma forma de nos integrarmos entre nós e fortalecermos o movimento da literatura indígena, bem como a visitação às escolas para conversa com as crianças e jovens, né, e outras atividades. Esse momento é maravilhoso mesmo, né, é uma delícia. Poder ter contato com os leitores, né, com os alunos. Sim, inclusive no salão de livro, que é a maior ação, talvez uma das principais ações da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, né, que ela organiza no Rio de Janeiro um salão e vem várias editoras e vem escolas, tem palestras e tem contação de histórias, assim, é muito, muito gostoso ver esse momento de incentivo à leitura, né. Eu trago aqui... É um lugar onde a gente gosta de estar, né. Sim, é um... Quem trabalha e também quem é pai, mãe, assim, que pode vivenciar esse momento, eu super recomendo, porque é muito, muito gostoso. e ver os pequenininhos andando também atrás do livro é colírio, assim. Você vai tratar agora mais da parte conceitual, né? Isso. Eu trago aqui o parente Elimakoshi para falar também como uma homenagem, ele foi um parente que encantou recentemente no fim de 2020 e ele traz, assim, um conceito da literatura indígena, acho que de uma forma bem trabalhada, sabe? Os meus sentimentos, assim, a família do Eli também e a nossa comunidade literária que perdeu, assim, um teórico e um escritor também. E aí, o que eu gosto do que o Eli fala, né, são vários autores hoje, sabe, não existe, assim, aquele conceito é o fechadinho. Se eu posso dizer assim, de uma característica que perpassa todos os conceitos de literatura indígena é a autoria, mas elas se desdobram, né, então, para ver que é um trabalho em construção, em progress, né, não está fechado, assim, definido. A cada vez em que a gente trabalha ele vai, né, consolidando a área, mas são conceitos diversos, assim, conforme os autores. né, mas para o Eli, então, essa literatura indígena e ele usa, de fato, essa expressão, literatura indígena, por que que eu falo de literatura indígena? Porque esse emprego do termo, ela vem, assim, desde a década de 2010 para cá. Então, é muito recente para nós e para o Brasil, né, então, isso é muito recente. E aí, a gente, né, resgata esses termos, essas conceituações, inclusive, para mostrar que, de diferentes lugares, né, os parentes entendem esse movimento como um movimento literário indígena. Então, para o Eli, literatura indígena é uma forma de expressão de um coletivo de escritores de origem indígena, cuja função é dialogar com a sociedade nacional por meio da escrita, levando ao conhecimento de todos, histórias mais reais sobre nossos povos, nossos conhecimentos desenvolvidos ao longo de séculos, filosofias e ciências, formas coerentes e consistentes de adaptabilidades aos ecossistemas, sociabilidade entre todos os seres, assim como a harmonização entre cultura e natureza enquanto formas simétricas de complementariedade sociais e espirituais. Podemos assim dizer que a literatura indígena é diferente por abranger textos escritos por autores indígenas, mas sobretudo por trazer em suas linhas a mensagem de vozes ancestrais, ensinamentos, conhecimentos, valores, riqueza cultural que orienta a forma de viver de 305 povos que hoje sobrevivem no Brasil. Então, esse conceito é lindo e responde um pouco a sua pergunta sobre subjetividade, porque ela é no âmbito estrutural o que diz respeito à autoria, mas no âmbito do conteúdo a nossa subjetividade. São esses valores, são mensagens, são identidades de povos, de território, ensinamentos, e sobretudo essas vozes ancestrais. Ele continua, então, e aí é que já diz mais respeito a como esse movimento chega no Brasil. E ele vai chamar essa literatura de uma literatura de resistência. Por quê? Porque ela escreve sobre um segmento estigmatizado historicamente, violentado em seus direitos enquanto povos tradicionais, que continua sofrendo com as invasões de suas terras, destruição de seus ecossistemas. A literatura indígena, além de resistente, é filosófica, porque escreve sobre modelos de homem e de sociedades, valores, ética nas relações entre os seres vivos. É uma cultura literária, porque expressa pela escrita formas variadas de linguagens, estéticas, paisagens, histórias e poesias. Então eu gosto muito desse conceito do Eli, porque ele pretende ser bastante minucioso naquilo que nos abarca. E se a gente está falando que a literatura indígena corresponde à cultura, para mim esse é um dos conceitos mais completos, porque ele perpassa a filosofia, perpassa e aí dentro da filosofia a ética, a política, a metafísica, e vai falar de organizações de sociedades, de linguagens no que diz respeito à literatura, essa diversidade, por exemplo, de trabalhos de linguagens que vão aparecer dentro dessa própria literatura. Eu vou pular aqui rapidinho para mostrar, então, para indicar que nós somos muitos e essa é uma alegria para mim. Então, quando eu fiz essa curadoria para a primeira mostra de literatura indígena, entendi a literatura como um território das nossas palavras ancestrais. E aqui, então, eu busquei em todos os biomas e territórios, ou seja, em todos os Brasis, autores indígenas. E aí, esse trabalho que resultou mais ou menos em 60 autores e obras, e isso porque eu nem trouxe os 60 só do Daniel, o Daniel tem agora 60 livros publicados. Eu consegui identificar mais ou menos 60 autores espalhados em diversas regiões e biomas do Brasil. A gente achou também autores na região do Sul, mas não achou, por exemplo, em alguns biomas como o Pampa, né? Mas esse é um trabalho que fica com exposição em caráter permanente no Museu do Índio, no site do Museu do Índio, e aqui você encontra, então, a foto, você encontra o respectivo povo, você encontra a obra, e você encontra um trechinho, assim, para ver diferentes tipos de linguagem, a gente tem de poesia a dramaturgia a narrativas, né? Então, a gente tem uma pluralidade de gêneros e pluralidade de autores também. Todo esse material, então, está disponível no Museu do Índio, no site. Exato. Jili, você comentou sobre a autoria e a temática como aspectos da literatura indígena. Não sei se a gente pode chamar de aspectos, de eixos, como que você prefere. Quais seriam, então, os demais? Teriam outras maneiras de conseguirmos caracterizar essa literatura? Muito legal, Débora. Vamos, então, para o próximo slide, que eu separei alguns eixos, a partir, inclusive, das nossas conversas, né? Eu fiquei pensando que são temas recorrentes que a gente fala, mas eu só pensei neles como eixos depois que a gente conversou. Então, inclusive, quero agradecer por isso. Deixa eu ver se consigo passar aqui. Só para contextualizar que minha apresentação foi sobre Lei 10.639, literaturas no contexto escolar, enfatizando literatura negro-brasileira, literatura afro-brasileira. E antes de nos apresentar, de preparar nossa apresentação, eu e a Juli tivemos ótimas conversas, ótimas trocas, né, Juli? Sim. E foi você que, inclusive, me falou dos eixos, né? E eu pensei, ah, que legal pensar isso também, porque isso são recorrentes, né, na literatura indígena, também são eixos recorrentes. E aí eu elaborei esse slide aqui para mostrar, então, como a gente já falou, como a Débora falou também, a gente usa a autoria, né, como um eixo central, na verdade, o eixo que dá a condição da gente ser autor, da gente ser escritor e poder ocupar esse lugar estrutural na sociedade brasileira, né? É a autoria, a condição de possibilidade, seja no âmbito oral, seja no âmbito editorial, é a condição de possibilidade desse movimento literário, desse protagonismo indígena. Então, quando a gente tem o acesso à autoria, a gente vai ter esse corpo indígena ocupando e tendo acesso a esse direito autoral, né, que é a lei 9.610 de 1998, que, inclusive, dá o direito moral. O que é o direito moral? É o reconhecimento, né? Por que a gente reconhece, por exemplo, José Saramago, né, que já encantou também? Porque ele tem, teve, né, o direito moral, né? Então, as pessoas reconheciam ele como autor daquela, daqueles livros, né, daquelas histórias. E ele, como, como tendo esse direito moral, ele também tinha o direito patrimonial, que era poder receber por esses livros vendidos, né? Então, historicamente, a gente vai conquistar essa autoria aí nesse contexto que falamos, na década de 80 e depois, na década de 90. E aí, quando a lei é regulamentada, em 98, então, a gente já está podendo ter acesso a essa lei. Um outro eixo que é muito presente na literatura indígena é a identidade, né, barra nacionalidade. Por que que isso é muito importante? Porque, como eu falei, nós, povos indígenas, com a Constituição Federal de 1988, nós temos o direito à identidade indígena, nós temos o direito de permanecer sendo indígenas e o direito à nacionalidade brasileira. Isso quer dizer que nós temos direito a um registro civil, uma certidão de nascimento e, por tabela, nós podemos tirar um RG, nós podemos tirar um CPF, ter carteira de trabalho, ter passaporte, estar na configuração de estados, nações, né? E isso a gente só conseguiu até em 1988. Vou dar um exemplo que talvez possa elucidar um pouco essa questão. Quem nasce em um território nacional tem o direito, né, a essa nacionalidade e automaticamente ganha essa identidade. Vou dar um exemplo. Débora nasceu no Brasil, né? Quando Débora nasce, automaticamente ela tem o direito à cidadania brasileira. Vai ser registrada, vai ter a certidão de nascimento. E também, junto com essa nacionalidade, é comum que se venha a identidade. Então, junto com o pacote da nacionalidade, vem a identidade do país, a identidade brasileira. Mas o nosso, no nosso caso, não é tão simples, né? Porque a identidade brasileira nem sempre corresponde à história dos nossos povos. a história seja da migração compulsória, né, ou dessa diáspora compulsória, ou dessa extinção, né, desse apagamento. Então, nem sempre são identidades equivalentes, né, de nação. E a gente só vai conquistar o direito a essa identidade, né, com constituições mais democráticas, no nosso caso, em 1988. Então, isso é um eixo muito tematizado, vou mostrar pra vocês também, é dentro da literatura indígena. Como ele falou, o outro eixo muito presente é a cosmologia. O que é essa cosmologia? São o reconto das histórias de origem que fazem parte da propriedade coletiva dos povos originares. Eu contei pra vocês aqui a história do Monte Roraima, né, como árvore sagrada, que é cortado. Isso é uma cosmologia, isso pertence aos nossos povos e ela não foi criada a título de autoria individual, como a gente entende o automoderno, né, que cria mundos. Não, isso já tá criado. E o que nos dá o direito de trazer pra esse livro de autoria individual? Isso nos dá o direito porque nós somos pertencentes a esses povos, né, e pra nós não é uma forma de apropriação, de expropriar, né, de explorar os nossos povos. Pelo contrário, isso tem sido uma ferramenta de fortalecimento, trazer essas histórias pra dentro das nossas obras. E aqui esse eixo ele é muito atacado porque muitos dizem, então, que os autores, né, que usam o reconto, que é contar uma parte dessas histórias, não estariam criando como os autores ocidentais, eles estariam só copiando, né, e nesse caso eles não teriam, digamos, capacidade criativa, né, de trabalhar com a linguagem, uma forma também de diminuir, né, de diminuir os autores indígenas que falam, né, dos heróis, das aventuras, das especificidades. e aí a gente diz que não, pelo contrário, né, embora essa cosmologia, ela esteja presente com os nossos avós, com as nossas mães, inclusive com a gente, carece um trabalho de linguagem pra apresentar essas narrativas, né, essas narrativas, elas não têm essa versão ipsis literis, né, que a gente copia e cola, pelo contrário, né, é muito do sentir de como nós vamos apresentar determinado trecho dessa cosmologia. E isso é uma, essa parte da cosmologia são, assim, as partes que eu particularmente acho mais bonitas, porque falam das nossas origens, né. O outro eixo é o eixo político, então, vai aparecer na literatura indígena como ficção, né, e aí essa história, então, esses espaços inventados, esses nomes dos autores, né, que os escritores colocam nos seus personagens, eles vão fazer uma ficção, né, de conto, de crônica, mas especialmente de contos, que é muito forte, mas vão fazer referências aos mundos indígenas, então, eles vão empregar nomes, vão empregar vocábulos da língua, vão usar a geolocalização, né, vão usar esses territórios ancestrais, uma história, e não é essa história da cosmologia, mas a história, né, colonial, nesse tempo colonial, a memória coletiva, entre outros, como forma, muitas vezes, de, a partir de aventuras, denunciar que aquele território foi invadido, que aquele território é ameaçado, ou que esses seus corpos, né, são ameaçados a partir dessa história brasileira. E, por fim, esse eixo, que é o eixo, o eixo da subjetividade, que vai estar presente na literatura, com uma discussão de temas inerentes aos mundos humanos, né, que são os arquétipos, a gente está falando de morte, a gente está falando de amor, a gente está falando de casamento, a gente está falando de sociedades, e dos não humanos, que daí é uma, eu vejo que é um, uma característica própria da literatura negra e indígena, né, que é perceber a humanidade nas florestas, né, perceber a humanidade nas plantas, nas pedras, nos rios, e esse eixo é uma subjetividade muito forte, porque está muito presente, está hoje presente, vivo, né, nas culturas dos povos, e isso também vai aparecer na literatura, na literatura indígena. E para o nosso, para os professores e professoras que estão assistindo, Juli, como que é possível nós identificarmos esses eixos nos textos? Tem como exemplificar para a gente? Tem sim. Eu trago aqui, então, o livro Ipati, o Curumim da Selva, do Eli Makushi, para mostrar um pouco como que ele, enquanto escritor, vai trabalhar essa linguagem, né? Então, como que começa o personagem aqui? Ele fala. Sou Ipati, do povo indígena Makushi, e nossa aldeia fica no estado de Roraima, norte do Brasil, bem próximo da fronteira com a Venezuela. O que a gente tem nesse eixo aqui? O eixo político, né? Que é essa ficção já fazendo referência aos nomes, ao povo. O próprio nome do personagem, Ipati, não é João, não é Maria, né? Já é um nome que invoca a tradição Makushi. Então, aqui a gente tem identidade e nacionalidade, porque ele se remete ao povo, localizando os territórios e também a forma política de se posicionar a partir da sua identidade indígena, né? Aí, o que a gente vê aqui? Seguindo o texto, né? Os velhos de nossa aldeia contam que a vida começou no oco do pau da Paxiúba e que lá na escuridão moravam duas centopeias chamadas de Caini e Inanqui. Eles contam que certa vez teve o tanto que alagou toda a terra e a correnteza foi tão forte que arrastou o tronco para o grande rio. Então, passado alguns dias, eles ficaram com fome e resolveram sair de dentro do tronco em busca do que comer. Mas não havia nada. Tempos depois, viram uma aranha caminhando sobre o tronco e perguntaram, Estamos com fome? Estamos com fome. O que podemos caçar? Aqui não há o que comer, somente lá em cima, disse a aranha apontando lá para o céu. Mas como vamos chegar lá em cima se não temos asas para voar? Nisso, ouviram uma voz rouca. Eu sei, disse uma mariposa que passava por ali e havia parado para descansar. Você poderia nos levar até lá? Pediram Caini e Yan Kim. Esse é o problema. Eu não tenho forças para levá-las até lá em cima. Estou cansada, com fome e vocês são muito compridas e tem muitas pernas para eu dar conta, concluiu a mariposa. Já sei, falou a aranha. A mariposa pode me levar lá no alto e depois eu desço, fazendo uma teia por onde vocês podem subir. E assim foi feito. Uma vez pronta a teia, as duas criaturas começaram a subir, mas logo ficaram cansadas e fracas. então Caini disse Yan Kim, pegue uma das minhas pernas e coma. Agradecida, Caini retribuiu dando-lhe também uma de suas pernas. Mas a subida era longa e demorou muito, de sorte que quando chegaram ao mundo de cima, elas tinham somente quatro pernas cada uma. Como estavam muito cansadas e suas pernas não suportavam o peso do corpo, temeram despencar. Então resolveram fazer um ritual e pedir para o Criador diminuí-las de tamanho, pois tinham que caçar comida para os parentes do mundo de baixo. Assim, Yan Kim e Caini foram transformadas em homem e mulher para que não deixassem faltar comida aos parentes que viviam no mundo da superfície. O que nós temos aqui, então? Nós temos uma cosmologia, a invocação de uma cosmologia, que é a criação, que também é filosófico, que é a criação da origem do homem e da mulher, a criação do homem e da mulher no mundo makoshi, nessa vertente da história. A gente também tem uma subjetividade que é espiritual, que está presente nessa cosmologia. Daqui em diante, que é desse livro aqui, Patio, Crume da Selva, só um trechinho para dar um gosto, o que vai acontecer? Eles voltam, então, para o mundo de baixo, a aranha e a mariposa perguntam, vocês não viram duas centopeias? E eles sorrirem, e eles começam então a fazer roças, e essas roças começam a chamar os outros animais, e eles passam a ter outros tipos de alimento. E aí entra e Pati, o narrador, que é esse narrador fictício, que vai falar, que vai apresentar o modo de vida na floresta. Então, essa literatura que foi publicada desde a década de 2000, assim, até mais ou menos 2015, ela vai muito se voltar para o território para apresentar o modo de vida dentro do território, dentro do lavrado, dentro da serra, no caso, da literatura macuxi, para tentar desmistificar aquela ideia de que a floresta é esse lugar perigoso, de que a floresta é um lugar vazio, de que aquele território é um lugar que não é habitado, mesmo que tenha povos indígenas. E aí os indígenas, como escritores, vêm e dizem, não, esse território não só é habitado pelos nossos ancestrais, como ele é encantado. Então, o homem e a mulher, eles têm esse valor porque eles eram seres de outros tempos, eles são seres ancestrais. E a aranha é esse ser encantado porque ela faz esses fios que conectam a terra com o mundo de cima, que é o céu e que leva pessoas que vão e descem. Então, todas essas histórias vão aparecer dentro da literatura indígena e aí vejam que não são eixos independentes, são eixos que dialogam entre si, são eixos que se complementam e são eixos que vão trazendo então uma identidade para essa literatura de autoria indígena. Eu acho interessante, eu não sei se tem a ver, sabe, Juli, senão você me corrija, mas também o uso do vocabulário, né? Eu li aqui no último parágrafo o uso do termo parentes no penúltimo, no último, esse termo ele tem um outro sentido, né? Para 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 os indígenas, né? Para a literatura indígena, você pode explicar um pouquinho porque eu também vi você utilizando quando a gente conversou, né? Bem legal, eu uso tanto que nem me ocorreu falar isso, mas veja, aqui, a gente tem essa referência ao povo, o nome do povo Makushi, né? A gente vai ter depois essa própria apresentação do absurdo, né? Que é um absurdo mágico, que é para mostrar o quanto as nossas culturas são potencialmente estéticas, né? Como que duas centopeias vão se transformar em homem e mulher, isso é maravilhoso, assim como é maravilhoso ter que ouvir que, por exemplo, do barro sai o homem e da costela do barro desse homem, desse homem que veio do barro, tem uma mulher, né? Eu acho que é uma forma de ver como diferentes culturas dão formas de sentido ao mundo, né? E todas elas, eu acho que nem devem ser discutidas nesse âmbito, a qual que é verdadeira, a qual não, mas como elas são potencialmente literárias, potencialmente estéticas e como quem sabe dessas demais formas, né? Acaba se tornando mais rico, né? Rico de experiência subjetiva. E o termo parentes, ela entra, então, dentro desse contexto que os indígenas adotam mais recentemente, mas que foi bem aceito entre todos, que é pra se referir a outros indígenas, seja da mesma cultura, né? Ou de povos indígenas diferentes. E aí, pra você usar o termo parente, você tem que se afirmar indígena, que também acaba sendo uma atitude política, né? Você quer ser meu parente? Você é indígena? Cadê? Você vai negar a sua identidade? Então, afirme essa identidade e me chamo de parente. E a literatura vem, então, trazendo isso, mostrando como nos relacionamos, né? Como nos relacionamos com a gente mesmo, mas também com os parentes dos nossos povos e os parentes de outros povos também. E eu acho, achei bem legal, assim, porque acaba que eu falo de forma naturalizada, porque eu uso sempre, né? Mas, é importante contextualizar, né? Porque é um termo que carrega tanta coisa. Então, isso vai construindo o sentido do texto. Não, mas é isso mesmo que você falou, por exemplo, algumas pessoas podem pensar que, quando a gente usa o termo parente, a gente está falando tipo de um parentesco próximo, ah, do meu tio, do meu avô. É isso, mas transcende essa relação, porque eu trato como parente pessoas que não tem, eu não tenho nenhum vínculo sanguíneo com os pataxó, né? Lá da Bahia, pensando em São Paulo, os guarani, mas eu trato eles como parentes, porque a gente tem essa relação política, essa relação, assim, de consciência coletiva do que nos une, né? E o que nos une é o modo de vida, o modo de vida indígena, independente do povo, como algo que nos aproxima, ela traz, essa palavra, tem palavras, são muito, são muito carregadas de sentido, né? E quando há o conhecimento disso, a construção de sentido fica muito mais potente, né? E é muito legal que os professores possam sinalizar isso, né? Sim. Então, se tem, por exemplo, estudantes indígenas na sala de aula, eles entenderem que aquele, eles podem, aquelas crianças, né? Podem se chamar de parentes, mas não é obrigatório ali uma relação sanguínea, né? Uma relação assim, ah, você, ela é minha irmã, ela é minha prima, não, ela é minha parente, porque nós somos indígenas, né? E pertencemos a povos e nos unimos a partir dessas lutas em comum. Isso é muito importante, professores, então fica aí essa dica, né? De letramento. Muito importante. A gente está caminhando para o final dessa conversa, Duli, mas eu gostaria que você indicasse alguns títulos, né? De autoria indígena para que os professores pudessem trabalhar. Professores, educadores, bibliotecários, no contexto escolar, como trabalhar com essas literaturas, quais literaturas podem ser trabalhadas no contexto escolar? Eu vou indicar, então, Ipatir, O Curumim da Selva, do Elimacuxi, que foi ilustrada pelo Maurício Negro. Essa obra, então, continua a história que eu não terminei ali, né? Para vocês mostrarem, inclusive, como o autor trabalha os demais eixos. Eu vou querer ler, eu fiquei curiosa. Muito linda, sem dar tanto spoiler. Lá no final, tem uma cena, assim, que o Ipatir, mais o outro parentinho dele estão conversando e eles começam a contar a história da cobra grande e aí um interrompe o outro e fala, não, não é assim, eu escutei de um jeito diferente para mostrar os mecanismos, né? E a força da oralidade entre os povos, mas apesar dos referentes em comum, de como a oralidade atua de um modo diferente que o registro escrito, né? Que é padrão, né? É imutável, no caso. E achei muito legal e criativa a forma que ele traz. Ele bem adolescente, né? Não, não é assim, eu não ouvi desse jeito. Então, tá uma obra, é uma obra destinada a esse público infantil e juvenil, né? que pode ser trabalhado assim de diversas formas pelos educadores, vai ser uma delícia ler também pelos, né? Os leitores interessados em aventura, em mágica também. Bom, quero indicar meu livro, o Eu Sou Makuchi e Outras Histórias. Esse livro tem sido estudado na sala de aula como uma forma de, pelo menos o feedback que eu recebo das educadoras, como uma forma de, como um livro, né? Que tem permitido as pessoas se reconhecerem indígenas também, né? O meu livro é um pouco isso, assim, eu contando essa história de forma poética de como eu venho me reconhecendo, me reconhecer tardiamente indígena e de como muitas adolescentes, então, tem a sorte de ler e já poder dizer desde agora, né? Nossa, eu sou indígena também e eu estou muito feliz, assim, de receber esse feedback. esse livro conta com a ilustração do Gustavo Caboclo, que é o Aptiana, e tem umas imagens maravilhosas. Eu queria recomendar esse livro, então, tem, então, eu abordo conto, crônica, e é uma ficção autobiográfica também, poderia ser lida desse jeito. E aí, esse já seria um público mais jovem, adulto, né? Seria destinado a um público mais jovem, adulto. bom, e tem o Nós, que, então, congrega uma diversidade de povos e autores, que é essa antologia de literatura indígena que foi organizada pelo Maurício Negro, e está com essa capa incrível, né? Os contos também estão incríveis, então, aqui vai ter a Lia Minapote, que é Maraguá, junto com Iaguarei e Amã, aí vai ter Aline Caiapó, junto com o Edson, que pertence ao povo Caiapó, vai ter o Edson Krenak, vai ter a Girapotã, o Jaime Diácara, então, vão ter dez contos, né? Então, são dez contos de dez povos diferentes, que vão trazer, assim, desde esses contos cosmológicos, esses recontos, a contos de ficção, né? Tem a Rose Iuaicon com a história da onça também, que eu acho uma coisa mais linda, e eu, especialmente desse livro, eu quero indicar o texto do, deixa eu pegar o nome dele aqui rapidinho, Ariabo Quezo, o Ariabo Quezo, ele é do povo, acho que o Mutina, que é conhecido como Bala de Poné no Brasil, e ele é do Mato Grosso, né? E ele tem um conto, assim, lindo, 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 eu fiquei extremamente comovida, emocionada, fala de morte, fala de fraternidade também, e eu fiquei encantada, assim, com esse conto, são todos muito lindos, mas esse, eu acho que esse me tocou a alma também, sabe? Foi muito, naquele tempo da leitura, eu estava muito sensível, e esse texto, assim, potencializou a minha sensibilidade. Então, eu gostaria de indicar esses três livros, dois Makuxis, com mais outros, uma ontologia que tem dez povos diversos, tem Waptiana, Caiapó, Desana, Krenak, Satere Maué, e outros, Maraguá, entre outros. Então, esses são os livros que eu gostaria de indicar, e... Eu vou ler esse ponto que você indicou do nós hoje, aí eu te dou retorno, vou falar o que eu acho. e eu queria só deixar aqui indicado as referências para quem é educador, para quem está na universidade, sabe como isso é importante, então fica aqui o registro, né, da lei das referências que eu utilizei para falar hoje, para preparar esse material de hoje. Julie, muito obrigada, sem palavras para te agradecer, a disponibilidade, tudo isso que você apresentou para os educadores, as educadoras, um material riquíssimo, e eu tenho certeza que a gente vai se ver de novo e que a gente vai ainda conversar mais sobre isso, porque é um assunto que tem que sempre ser levado, conversado, divulgado, né, autores precisam ser publicados, e narrativas que precisam ser conhecidas, então que elas circulem, né, nas mãos de leitores pelo nosso país, principalmente no contexto escolar, que é o que nós estamos abordando aqui hoje, quero te agradecer muito, obrigada. Obrigada, Débora, obrigada a companhia na educação também por trazer essa mesa, tanto a sua fala, quanto a minha, que abordam inclusão, uma inclusão étnico-racial que abraça os nossos povos, e a gente torce aqui, eu acho que você também, para que essa literatura, a literatura indígena, esteja presente cada vez mais na sociedade brasileira, na educação básica, na universidade, e na cultura brasileira também. Muito obrigada, foi um prazer estar com você aqui. da literatura brasileira formada por diferentes vozes, todas devem ser ouvidas, conhecidas e lidas, certo? Sim. Um grande beijo, Julie, obrigada. e aí e aí e aí e aí